Que eu derrotei a Crônica. Quando isso aconteceu, só tinha um fim que eu queria para a Ampulheta. Desfazer a derrota do meu ancestral, o Grande Kung Lao. Na minha linha do tempo, o Grande Kung Lao é o maior campeão do Mortal Kombat. O Plano Terreno nunca mais perde um torneio. Por gerações, ele inspira milhões a entrarem para a sociedade da Lotus Branca e defender o Plano Terreno. Por sua vez, eles inspiram rebeldes a derrubar Shao Kahn na Exoterra. Os reinos fazem as pazes. Até que, inevitavelmente, um inimigo mais poderoso surge. E encontra o Plano Terreno, protegido por Kung Lao, o imortal mestre do tempo e guerreiro supremo. Supera essa Liu Kang. E tääl Biografia E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.